Bom dia! Olá meninas! Estamos começando como Lili. Olha pra mamãe, gente. Estamos começando o vídeo de hoje, Lili. Mostra! Tá muito sol, né? A mamãe mostra melhor no carro. Caímos, gente, cedo de casa, na correria. Aí Lili tava fazendo aula e a gente o quê? Papeando, né amiga? Falando sem parar. Aí agora estamos indo pro carro voltar pra casa e o pai da Lili vai pirar quando vê que ela ganhou a medalha, gente. Porque tá fechando o semestre. A primeira... Ai não, abri, amiga. Pera aí. Bonita é a alma se coleciona cicatriz, mas prefere espalhar amor. Nossa, bem sobre o que a gente tava conversando. Deixa eu ler de novo, não guarda. Bonita é a alma se coleciona cicatriz, mas prefere espalhar... Vou tirar uma foto. É o que a gente tava conversando, os dois assuntos. Gente, ó, às vezes... Nossa, amiga, eu tô arrepiada! Os dois assuntos que a gente tava conversando. E assim, as duas mulheres da história têm uma bonita alma. Nossa! Porque colecionou cicatrizes, mas prefere sempre espalhar a mão. Ah, meu Deus! Eu tô bem! Ai, ai, ai... Muitas vezes, aquilo que pensamos que deu errado foi a coisa mais certa que aconteceu em nossa vida. Meu Deus! Gente, tô indo. O que temos pra uma terça-feira? É isso. Que maravilhoso. Olha, tô chocada. Tudo que a gente conversou... Tudo que eu pensei que podia ter dado errado? Não, não. Era pra ser assim. É que a gente não entende, né? Mas, às vezes, só tem que ser assim. Tudo tem um propósito. Seja bom, seja ruim. Tudo tem um porquê. Eu saí cedo de casa, eu ia filmar já pra vocês. Só que aí a gente chegou aqui no balé e o Fer sempre vem, né? O Fer nunca perde o balé da Lili. E aí eu falei, amor, pode ir pra casa. Eu vou ficar conversando com a Dani. E a gente fica aqui e não tá podendo assistir mais, né, o balé dela. A gente fica num espaço tipo lanchonete. E aí a gente ficou conversando. Nem lembrei de ligar a câmera. E a gente falando, 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 falando... Falando, 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 pra variar, né? Falando, 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 falando... Mas olha que máximo. Porque a gente tava conversando muito sobre isso, né? Todo mundo tem uma história. Mas aí cada pessoa... Como vai lidar com aquela história, né? Como vai lidar com aquilo lá. A gente tava conversando sobre as feridas que a vida marca a gente, né? Todo mundo tem cicatrizes, feridas. Só que aí, o que a gente leva disso? Ela já tá lá. Ela já tá lá marcada, né? Como cicatrizes mesmo. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer com ela. Se a gente vai levar essa marca pro resto da vida. E vai ficar remoendo, vai ficar chateada. Porque se você não souber lidar com isso, vai só ser ruim pra você. Não pra pessoa que criou aquelas mágoas, porque às vezes ela nem sabe. Sim. Ou se a gente vai lidar com isso como uma marca que foi, estará lá. Pra sempre estará lá. Tá marcada. A gente vai lembrar. Mas que hoje já não afeta mais. Já não dói mais. Já não tá aberta. Ela tá lá. A gente não vai esquecer. Só que a gente prefere lidar com amor. E foi o que a gente leu no primeiro papelzinho. Que a gente arrepiou aqui. Sim. Que por mais que tenha cicatrizes na vida, a gente prefere espalhar amor. Prefere espalhar o amor. Ai, nossa, eu tô chocada. Ai, que lindo, gente. Chocada. E aí, é aquilo que eu falo assim. Eu tenho tanta certeza que nada é por acaso. Porque pensa, amiga. A gente tava conversando sobre isso. Aí você entra no carro. Voou o outro papelzinho agora? Outro? Pra você ver como tudo tá ligado. É energia real. A gente tava conversando. Qual a chance da gente entrar no carro, tirar um papelzinho e sair exatamente sobre o que a gente tava falando. E é uma reflexão perfeita do que a gente conversou. Podia ser qualquer outra coisa, mas não. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E é isso. Tá tudo interligado. É tudo energia. É tudo real. Tudo real, gente. E é isso. E tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Agora, estamos indo pra casa. Mica, pode apertar pause que vai desligar minha câmera. Não sei porquê. Deixa eu ver essa medalha. Deixa eu ver essa medalha. Você ganhou a medalhinha hoje? Como que foi essa medalha? Que linda! Sorria? Segura a medalha assim, ó. Mostra pra mim assim, ó. Isso. E aqui é hoje. Sorria. Chegamos do balé da Lili, gente, sem bateria na câmera. Aí a gente almoçou, nem filmei pra vocês. Na verdade, nem almocei direito. Porque eu tinha comido lá no balé e nem comi. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou aprontar aqui agora. O meu closet lá na outra casa, ele tinha um espaço que eu deixava um monte de caixa com as minhas bolsas, que veio minhas bolsas de marca, ó. Algumas caixas, tá vendo, ó? Algumas caixas eu guardo. Essa é da Miu Miu. Essa é da Gucci. Essa é da Chanel. Essa é da Gucci. Cadê? Ali tem uma outra Chanel. Essas caixas eu guardo. Caso um dia eu queira vender minhas bolsas, que não é algo que eu pense. Mas, aí eu tenho as caixas. E por quê? Porque tem umas que são lindas. Por exemplo, olha aquela lá do Fer, que linda. Essa daqui, ó. Que linda. Deixa eu tentar focar. Enfim, gente, temos outra aqui, ó. Aí o meu closet tá uma bagunça. E eu já desci com um monte de caixa. Tem um monte de caixa lá embaixo já. E aí hoje a minha ideia é dar um fim nela. Tirar daqui. O que for ficar, vamos arrumar pra ver. A questão é que sem as caixas tava mais bonito, sabe? Eu achei que ficou poluído demais. Essa parte ali em cima, ó. Ele tava assim. Com esse tanto de caixa, na verdade nem comecei a colocar. Mas ali do Fer eu já coloquei. Achei que ficou poluído. Tá vendo? Enfim, agora a gente não sabe o que fazer. Não sabe se eu vou manter as caixas ali. Se eu tiro. E eu vou arrumar isso aqui agora. Vou tirar esse closet organizadíssimo. Tô morrendo. Eu some, mas eu não quero. Vamos comer uma frutinha. Tem morango. Pega o moranguinho ali, ó. Saudável. Então. Ó, tem laranja. Tem pera. Pera. Ó, perinha delicinha, ó. Não perde tudo, né, Chicão? Ah, Fiep. Olha lá, saudável. O molhinho tem açúcar. Quer? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma cabeceira na cama. Mas é uma cabeceira muito diferente. É? E aí, Tantão. Diferente? É. Vocês querem... Ah, e ele? Mas é bom. Ela é umas bolas. E é só colar na parede. Colar. Querem ver? Já tô... Já vou levar vocês lá. Ah, vai colar no qual quarto? Não, não parte, porque a Dani tá no outro. Ah, é? Ó. Dani está hospedado ali. Mas é aqui que a gente vai. Ó, Fia. Não. Não vai ficar bonito? Não vai. Tudo vai, mas... Explica pra nós de ter uma. Olha, tudo mesmo a cor aqui dentro, assim, ó. Quando vai falar um pouquinho... Não dá. Ó, gente, antes de... Pode arrastar mais pro lado do Chico, que a cama tá super torta. Quem é que eu já... Não tá no meio. Tá torta? Olha lá. Ah, é mesmo? Tá no meio aqui. É, assim mesmo. Só que aí, mano, os travesseiros vão tampar, né? Sim. Olha aí pra fazer o teste. Eu vou colocar um pouco mais pra cima. Eu também colocaria. Não, mas aí também pra cima. Vai ficar... Pouquinho, pouquinha coisa. É, porque senão você põe a cabeça e fica gelada. Aqui, ó. Põe a travesseira aí, pra ver. Tem que ser bem certinho. Pera aí, vou pôr ali onde a Dani tá. Na verdade, é um charme isso daí, né? Vai tampar. Calma aí, deixa eu ver, ó. Pode ser a parte de cima, isso que é bom. Deixa eu ver. Deixa eu olhar ali de lateral, mas realmente parece pouco. Eu subiria só um pouquinho, só. Mas eu acho que você subir muito. Não, um pouquinho, um pouquinho. Não, um pouquinho. Um pouquinho. Aí, ó. Eu subiria no tal Chico ali, ó. Então põe outro em cima. Pode não estragar. Não está. Pera aí, pera aí. Vai vir aqui, ó. Olha lá, ó. Só pouca coisa. Ficou mais quatro. Ah, o lado normal. Vai dar quatro certinho, ó. É, daí fica mais um nível. Joga mais um pouco. Não fui eu. Ah, agora fica aqui pra eu. É o... É o... É uma Zé Ruela, meu. Ah, vai ficar ótimo, eu acho mesmo. Sabe por quê? Porque aí... Não vai nem aparecer. Apareceu. Ó, tirei aqui. Não pode... Tira o travesseiro. Tira muito, não precisa grudar muito. Não tem necessidade de grudar muito. Não tem. Ele é meio oval do Chiquinho, ó. Veja. Sobe mais. Não tem necessidade de grudar muito. É. Ele não é totalmente redondo, eu acho. Ó. Oi, com Deus. Ó, mas agora tá separado, amiga. Ah, calma. Ah, só tá vendo, tá seco. E esse aqui, vai vir aqui? Ai, vai ser difícil colar esse aqui agora, filha. Por quê? Segura aí, que vai ser. Tá vendo que ele é meio oval, gente? Ele não é... Não, ele é redondo, amiga. Não é, cachorro. Aqui, pode colar? Pode colar? Lindo. Cola. Colei. Ai, sim. Mas vocês colaram no meio? Não. Não. Não vou lá, colar aqui, ó. Não vou nem colar, porque eu só estou comendo um dia. Acabou, gente. Como eu disse, no final, tudo dá certo. Nasceu pra aqui, ó. Muito bem, arrasou. Pronto, terminamos o vídeo. Acabou o vídeo. Eu tô sentindo. Florinha. Oi. Ela comendo. Ela comendo. Lindo, Daninha. Sabe, a gente tem que ter amor no coração. Por quê? Só tô pensando, Caju, só tô pensando. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui, gente, ó. Tem coisa, hein. Aqueles quadros, tudo a gente vai tirar também. E eu vou vender, gente, esses quadros, aí, ó. Gui, com uma... Vou levar. Pegar uma escada, tio? Escada? Eu mesmo pego ali. Oxi. Oxi. Que escada. Ó. Quem guarda-pranda? Isso que é bom ter cama, não. Com um baú. Eu vim aqui a cada um. 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 Aí, ó. Eu vou trazer aqui. Dá, não, dá meus quadros. Eu devia dar. Ah, dá pra mim. O que você vai fazer com isso aqui, ó? Vou pôr no meu estúdio. Vamos vender, galera. Olha que legal, gente. Eu tô deixando... Eu tô esvaziando os quartos. O... Esse aqui, não. O guarda-roupa, né? Porque daí, quando eu vim visita, tá tudo arrumadinho. Mas aqui, tudo que tá aqui é coisa do nosso piquenique. É coisa que eu uso com as meninas quase todos os dias, porque a gente faz muito piquenique aqui. E aqui é tudo coisa de tinta delas, ó. Deixa eu ver se é essa caixinha. Não. A outra caixinha. Então, eu também não vou tirar daqui, porque é coisa que a gente brinca. Ó. E aqui também tem tintas. Aqui a gente tá guardando tudo. Olha que... Que máximo. Fica tudo organizadinho, né? Gente! Eu vi uma neném dormindo. Ai, que bonitinho. Calma. Ai, a irmã tá dormindo. Ai, essa é uma neném. Eu não conheço essa neném. Joga a neném pra cima. Ah, põe o papo na caixa na foto. Deixa eu ver se essa neném é... Como que ela é? Nossa. Eu acho que é um boneco. Cucu, tatá. Eu vou nem mesmo. Tem a Alicia. A Alicia descendo com o patinete dela. Tchau! Ela pegou um embalo nessa descida que eu tô tremendo até agora. E aí, eu não sei, como ela não caiu. Ela só abriu as perninhas e foi sapecando, mas não caiu. Mas eu tô mole. Eu tô mole. Ela tá lá na frente com o patinete. Eu tô aqui tentando buscar forças pra me manter em pé. Ela é muito apaixonada. Vai lá brincar com a mana devagar. Vem, mana, vem cá. Ó, vem. Vem. Vamos pro parquinho, vem. A Laninha, o parquinho é pra cá. Na hora que a gente vê, Lili? Eu tô preocupada. Ela ganhou a medalha só porque ela foi na aula de balé. Não é que ela fez algo pra ganhar a medalha. E ela não tira a medalha. Mas pra mim é uma vitória. Não, imagina se fosse uma medalha de algo. De defeito. E ela tá o dia todo com a medalha que ela não fez nada pra tirar a medalha. Só foi. Gente, chegamos aqui no RT. Ó, Lili fica... Olha que delícia. A Dani, a Dani bem de boa fazendo vídeo. Gente, eu não sei. Eu não sei se eu como isso. Se eu como isso. Se eu como isso, eu tô misturando tudo e mais um pouco. A Lili veio lá do brinquedo correndo pra Dani. Tia Dani, é gostoso o seu? A mamãe te chocou lá. Ah, eu acho que você não vai gostar do da mamãe, hein? Eu acho que o da tia Dani é o melhor. E estamos em casa e agora a gente vai pra cama, gente. A Laninha tá ali escolhendo uma fruta. As duas estão ali, né, olhando frutas. E eu vou dar um banho nelas. Vou tomar banho, dar um banho nelas. Seu Hernandinho vai tomar banho. Dani vai tomar banho. Iremos todos dormir. Gente, um milagre. Estou finalizando o vídeo. Eu nunca consigo finalizar, né? Porque é uma correria. Eu vou fazer as meninas dormirem. Acabo dormindo. Não consigo finalizar. Mas hoje estou finalizando. E quero saber se vocês estão gostando de vídeos todos os dias. Comenta aqui pra eu continuar. Ou a Itácea vai devagar. Eu não consigo acompanhar. O que vocês quiserem. Estamos aí. Beijo, galera. Boa noite.